Música Olá, eu sou a Andriele Oliexagen, seja bem-vinda a The Lean Tips No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita maravilhosa Que fica ótima pra fazer no café da manhã, no lanche da tarde E são as panquetas americanas, vamos lá? Música Vamos começar com os líquidos, eu vou colocar os ovos, o leite e o óleo da sua preferência Vou dar uma misturada Música Vou acrescentar o sal e o açúcar Música Agora a essência de baunilha Música E por último a farinha e o fermento já peneirados Música Agora na frigideira eu vou levar a manteiga ou a margarina Agora eu coloco Música Vou fazer uma geléia, então vou pegar morangos que eu já tenho congelados aqui Vou cortar eles congelados mesmo E vou levar ao fogo com um pouquinho de açúcar Música Agora eu vou ligar o fogo e deixar uns 3 minutinhos ele ali Música Agora eu vou levar ao microondas no chocolate Pode ser o meio amargo Com leite condensado Música Agora que derreteu um pouquinho o chocolate Vou misturar Música Música E vou colocar um pouquinho de Nutella Música Música Agora eu vou pegar o creme de chocolate E vou rechear um pouquinho Música 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 Ponto um pouco da minha geléia de morango Música Aí que é o pecado, ó Música Agora eu vou colocar algumas avelãs Música Eu vou colocar alguns morangos aqui em cima Só pra, né, ficar mais tchan Música 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 Se você gostou do vídeo, clica em gostei Deixe a sua sugestão ali nos comentários A sua crítica, o seu comentário Nos segue nas redes sociais Curta a nossa página no Facebook E até a próxima Música 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 Obrigado.